Música Internacional Ô perverso Ô perverso Ô perverso Música 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 O churicinho Luz e queiro E da limoneta Você te ama Você te ama O Paraguá Só que ela não queria dar Você te mata Comprei uma cara Só que eu busque ela ao meu lado Você te mata Você eu me faço Pra essa mulher Eu vou piçar Mas ela é brinja Muito mais do que brinja Ele não enviou e foi Você me deixa Coitada Saúde 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 Meu docinho Filho de coco Music Nananananana Opa, opa, opa Nananananana Don't try Love me You love me You love me You love me Me You love me Chat Música L啦 Boquinha Contagem, eu não sei o que diz, e olha o que se for Hoje eu vou tomar um poder, não me socorrer Eu sou feliz, na 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 Tercei um monte de batalha, beber a vida Eu sempre quis, hoje eu vou tomar um poder Não me socorrer, eu sou feliz, na 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 Tercei um monte de batalha, beber a vida Eu sempre quis, e não há delusão Eu sempre, é pura paixão Eu sempre, amante e deseja Qualquer ordem, a bateria, todo mundo vai precisar Porém, eu me lembro do ar, que nem maré Fazer, porém, eu me lembro do ar Que nem todo mundo, a todo mundo faz Porém, foi a paixão, peçou, peçou Eu sempre, amante e deseja Que bom, que bom Vem aqui, amante e deseja Onde a grande grande, a pressão, ação Eu sempre, amante e deseja Eu sempre, amante e deseja Porém, eu sempre, amante e deseja Porém, eu sempre, amante e deseja Poeira 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 desde a flor Levantou Poeira 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 Muito bem, porque não tenho medo da luta distraça, mas não tem lida de mim Chegou de meu caso, montou de meu negócio uma dor em ter brincadeira Chegou de meu caso, voltou de meu papar e quando depois voltou, se nunca me enxergo Poeira, poeira Poeira, minha amor, levantou Pueira, 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 negatou, levantou, pueira, a minha paixão, eu vou ser vencedor, minha paixão, eu vou ser vencedor, e meu relojão, ganhei seu passeio, eu vou ser vencedor, minha paixão, eu vou ser vencedor, eu vou ser vencedor, meu relojão, eu vou ser vencedor, eu vou ser vencedor, acalicado, eu vou ser vencedor. Chegou em meu braço, olha a pennação, uma droga que não é brincadeira, chegou em meu braço, mas me prazer, s'umatxa? Pueira, pueira! Capoeira, capoeira, a minha flor é a capoeira. Poeira, 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 a minha flor é a capoeira. Poeira, 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 a minha flor é a capoeira.